Imagine só você... Opa, peraí galera, peraí que eu vou atender aqui rapidinho, tá? Alô, quem é? Alô, é a Jubs. Oi, tudo bem? Eu tenho uma oportunidade de trabalho pra você. Recebemos seu currículo algumas semanas atrás e estamos entrando em contato pra saber se você se interessa. O trabalho é simples, tranquilo, apenas fazer uma filmagem e paga 40 dólares a hora. Sim, parece bom pra mim, acho que eu aceito. Ok então, te vejo lá. Ok, nos vemos mais tarde. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, parece que acabamos de aceitar uma oferta de trabalho um quanto tanto duvidosa e misteriosa. Bem-vindos a 2000 Navidson, jogo de terror ao estilo Backrooms. É isso galera, promete muito. Então já sentem o dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e sem mais enrolação, bora jogar. Às vezes, quando as coisas ficam apertadas e o aluguel começa a subir, você tem que aceitar trabalhos estranhos que paguem em dinheiro. Dessa vez, você vai prestar um serviço pra alguém que comprou uma casa na vizinhança. Quem comprou a casa não sabe como está o estado dela por dentro. Tudo que ela quer é que você entre lá, filme tudo, pra ver se tem alguma coisa estragada ou que precise de conserto e mostre para ela. 40 dólares a hora, apenas pra fazer uma filmagem? Parece muito bom. Tudo que você tem que fazer é dirigir até a casa, fazer um vídeo, checar todos os quartos e sala e quando chegar na sua própria casa, você envia o vídeo para a pessoa. Quase chegando na casa, começa uma tempestade que você não sabe de onde surgiu. Você rápido vai até a porta, procura por um vaso de flor, aonde está escondida a chave e bingo, você consegue entrar na casa. Você entra pela porta da frente e imediatamente percebe que algo não está certo. A casa não está fechada por meses? Ela recém foi comprada? Então como a TV está ligada? Por que tem louças na pia? Será que tinha alguém aqui? Você começa a andar pra dentro da casa, procurando se é algo de estranho. Você apenas vai ser rápido, fazer o seu trabalho e se tiver alguém lá, você apenas vai embora. Simples assim. Ok, começou galera. Já estamos gravando. Para! Olha o naipe da casa. Beleza, logo a gente já percebe realmente que tem algo que não faz sentido, né? Essa casa aqui não parece que está inabitada por meses. De verdade. Tá, tem um barulho de televisão aqui. Eu não corro, galera. Eu ando nesse passinho do qualquer coisa. Olha isso, cara. Olha isso. Meu Deus, mas isso aqui é muito velho. Cara, por que eu aceitei um emprego como esse? Eu não interajo também. Eu não tenho como desligar essa televisão irritante com esse barulho irritante. Mas olha, isso aqui parece do tempo do Guaraná com rolha. Olha isso, cara. Muito velho. Castiçal de vela ainda. Móveis antigo pra caramba. Ok. O que é isso aqui? Ah, é uma cozinha. Beleza. Cozinha. Galera, essa casa não está vazia. Essa casa não está vazia, não. Aqui. Como é que esse pão ia sobreviver aqui? Fresquinho por meses. Meses fechado, ó. Armário entreaberto. Tá, tem uma porta aqui. A gente não abre, galera, porque a porta dá pra rua, né? E pelo visto, eu estou trancado aqui. Ok. Tem uma salinha aqui também. Olha isso. Uma família. Cheio de passagens bíblicas nas paredes. O aquecedor está ligado. Piano completamente bizonho. Cara, isso aqui parece que, sei lá, fizeram uma faxina antes de eu vir aqui filmar a casa. Está tudo extremamente limpo. Limpo, sem poeira. Os móveis estão todos no lugar. Ok. Chequei. E aqui eu dei a volta. Tá. Beleza. Aqui embaixo, já chequei tudo, então. Agora é o andar de cima. Ah, não. Tem uma portinha aqui, né, galera? Não tinha uma portinha aqui embaixo da escada? Ah, tem. Tem uma portinha embaixo da escada. Que, com certeza, não é o Harry Potter que está morando aqui. O que é isso? Ah, tá. Aqui, ó. É um lugarzinho onde fica o aquecedor da casa. Beleza. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Vamos passar por aqui. Cara, essas paredes amarelas, elas são familiares. A porta está um pouquinho encardida, realmente. A porta não está tão limpinha assim. Mais passagens bíblicas na parede. Ui, que bizonha sombra desse bicho. Parecia que ele era grande. Mas é só um carinha aqui. Olha isso. Isso é um brinquedo? Cara, isso aqui está muito assustador. Tem parte de cima. Tem sótão. Tá. Vamos abrir aqui. Ver qual é que é. Aqui é banheiro, galera. Banheiro. Cara, o tamanho desse banheiro. Vixe. Isso aqui é uma casa bem antiga, tá, galera? Quem comprou isso aqui, realmente comprou, fez um... A banheira está cheia. A banheira está cheia d'água. Cara, tem gente usando isso aqui. Tem gente usando isso daqui. Tem um armarinho. Meu Deus. Um armarinho com espelho. Parece que vai ter alguém aqui dentro. Mas pelo que eu estou vendo, eu não interajo com nada, galera. Eu apenas ando e filmo. Que legal, né? Eu não tenho nem como me defender num lugar desses. Tá. Tem um... Tipo um sótão aqui. Mas a gente não consegue interagir com ele. Não consigo abrir. Ah, meu Deus do céu. Eu já estou começando a me arrepender de ter aceitado esse trabalho. Eu acho que não vale os 40 dólares. Acho que eu deveria ter cobrado uns 500 dólares. Isso é se eu sair vivo. Tá. Caindo maior toro lá fora. Olha isso, galera. A cama tá... Tá desarrumada. Popo d'água aqui em cima. Claramente tem gente morando aqui. Ó, mais passagens bíblicas na parede. Caraca, meu. Ó, e devo dizer, tá? Quem tá morando aqui é bem limpinho. Porque, ó... Tá mantendo toda a limpeza da casa. Não tem poeira. Não tem lixo em lugar nenhum. Mais passagens bíblicas na parede. Tá? Essa porta abre? Abre. Ok. Até agora nada demais. O sótão abriu? Não. É, galera. Até agora... Eita. Essa casa tá esticando, hein? Essa casa tá esticando. Ela não parece ser tão grande assim. Ok. Nossa, olha isso. Olha esse teto. O teto é tipo de... De espelho, cara. Isso aqui é muito velho. Mesa de poker. Caraca. Isso aqui é antigo, mas é de alguém muito rico. Olha isso. Me... A porta tava aberta? Tem mais casa pra cá? E esse armário aqui do nada? Olha o que é desse armário. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que eu não deveria entrar aqui. Eu acho que eu deveria... Eu deveria voltar pra frente. Tá. Mais passagens bíblicas. A porta segue aberta. Eu vou seguir por aqui. Ai, cara. Ai, cara. Lar. Hum. Tá. Ah! Que cagaço. É, galera. Parece que eu não deveria ter... Ah, realmente. Eu não deveria ter aceitado esse trabalho. Agora eu tô na porcaria das backrooms. Ai, eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu tô nesses corredores amarelos de novo. Ai. Eu já tive aqui uma vez. E foi horrível, galera. Foi assustador. Tá. E agora? Olha isso. Backgrounds é isso, tá? Um monte de lugares parecendo iguais o tempo todo. Com coisas realmente desnecessárias. E sem saída. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá. Eu tô ouvindo barulho... Bisonho. Ai. Agora me deu dois caminhos aqui pra seguir. Tá. Eu vou seguir pra frente. Eu vou seguir pra frente. E algo me diz que quanto mais pra frente eu for, mais perdida eu vou ficar. Cara. Esse conceito de backgrounds, galera. Tinha alguém ali. Tinha alguém ali. Ai. Ai. Droga, droga. Ai, tem uma porta. Tem uma porta. Tinha alguém ali. Meu Deus. Eu tô ouvindo barulho. Oxi. Oxi. Aonde eu vim parar, cara? Meu, isso aqui tá me dando até vertigem. Ixi. Eu não consigo. Eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar, galera. É como se eu estivesse do lado de fora da casa. Mas olha aqui como é que tá o lado de fora da casa. Cara. Esse barulho. É de mar? Esse barulho é do mar? Meu Deus do céu. Ok. Eu vou ter que voltar, né? Eu só tenho isso pra fazer agora. Voltar. Ai. Ok. Ok. Galera. Galera. As coisas estão mudando muito rápido nesse lugar. Aquela porta, ela deu pro meio do oceano. E aí, quando eu voltei, não tinha mais nada do que tinha antes. Cara. O que que é isso? Tá. É um andar aqui debaixo? Meu Deus. Por que que eu aceitei esse trabalho, cara? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Aqui embaixo não tem nada. Vou ter que subir as escadas. Ai. Ai. Beleza. 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 Vocês sabem que na Backrooms tem entidades, né? Eu espero que não tenha entidades nessas Backrooms. E essa televisão? Dá pra interagir? Meu Deus do céu. Ai. Sensação de que eu vou virar e vai ter alguém atrás de mim. Ah. Beleza. Desce. Vaza. A gente vai encontrar uma saída. A gente. A gente vai encontrar uma saída. Acendeu uma luz aqui. Acendeu uma luz. Ah. Foi de onde eu vim. Foi de onde eu vim, galera. Cara. Eu tô ficando completamente perdida nisso aqui. Isso aqui tá muito bizonho. Meu Deus. Tá. Pega essa porta. Vamos ver pra onde a gente. Pera aí. Pera aí que isso aqui não tava assim antes. Galera. Claramente eu saí daquela porta que deu pro fundo do mar e só tinha aquela portinha virada pra uma escada. Agora tem esse salão enorme com uma cadeirinha bizonha lá na ponta. Cheio de portas. Legal. Tá. Porta que dá pro nada. Dá pra uma parede. Cara. O que que é isso? Mais parede. Ai. Eu nem vou chegar perto daquela cadeira. Vai que tem alguém ali, né? Vai que tem alguém invisível ali. Tá. Mais porta. Cara. Olha isso. Meu Deus. Esse conceito de estar perdido no meio do nada. num labirinto sem sentido e sem saída. Completamente vazio. É assustador. Isso é assustador, galera. Tá. Oxi. Oxi. O que é isso? É o lado de fora da casa? Tô filmando o lado de fora da casa. Certo. Tem um prédio ali. O que que eu tô fazendo? Alguém me empurrou? Alguém me empurrou. Meu Deus. O que que acabou de acontecer? Eu tô caindo infinitamente. Galera. Oi. Aqui é o detetive Sam. Eu tô te mandando esse e-mail porque eu já sei que você não vai gostar nada disso. A gravação do nosso terceiro voluntário não mostrou nada. Não deu em nada. Ele nem sequer chegou na saída. Devo te falar que ele nem foi muito longe, tá? Ele acabou caindo da porcaria da janela. E nós não pudemos ver nada de novo dessa vez. Nem sinal da senhora Flores na gravação. Apenas mais estática e barulhos estranhos. E aí? O que que você acha que a gente deve fazer? Uou, detetive Sam. Isso realmente é uma má notícia. Vamos apenas pegar outra cobaia. Pelo menos não precisamos pagar ninguém, né? Dessa vez vamos mudar a história. Pra que ninguém suspeite o que aconteceu com os outros caras. Diga que faz parte de um programa de TV, um documentário ou algo assim. Vamos inventar. Dessa vez vamos usar duas cobaias. Mandarmos de dois em dois. Acho que vai ser melhor. Bom, precisamos fazer o que for necessário pra descobrir aonde está a senhora. E selar essa coisa de uma vez por todas. Deus não permita que a gente tenha que recorrer ao FBI. Meu Deus, galera. O que que está acontecendo aqui? Eu fui cobaia de um experimento? De background? Pera aí. Sou eu? Sou eu? Por que que a tela está desse jeito? Fala pra mim. Essa é a janela? Essa aqui é... Essa aqui é a janela, galera. Beleza? Beleza. Tá. Cara, o que que está acontecendo? A tela está ficando pequena? A tela está ficando pequena. Socorro. Socorro. E agora? E agora? Galera. O que que eu faço aqui? Opa, tem outra porta aqui. Beleza. Ui. Sombreu danado. Ai, eu voltei. Eu voltei no corredor amarelo. Não, 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 não. Não, não, não. A tela está diminuindo. Cara, cara, eu não... Que aflição. A tela está diminuindo. Eu estou dentro da Backrooms. Dessa vez sem câmera. Não estou gravando nada. E a tela está ficando desse jeito. Cara, eu estou correndo pela minha vida. Se é que dá pra correr pela minha vida. Se bem que eu estou achando que aqui não tem mais saída, galera. Não tem mais jeito. Tá? Tá? Vira, vira, vira. Cara, a câmera está ficando... Pequena. Cara, vira, 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 tá. Vira pra cá, vira pra cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, 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 corre. Corre. Antes que fique menor ainda. Ai, ai, ai. Oxi. Por que eu não passo aqui? Por que eu não passo? Ah... Caramba, galera. Meu Deus. Uau, que interessante, cara. Esse conceito desse jogo de Backrooms. Esse é um jogo de terror doméstico. Foi feito em sete dias. Caraca. Tá de parabéns, hein? Realmente muito interessante, galera. Gostei do conceito de Backrooms. Não ir direto pros corredores amarelos. E sim ter toda uma história e uma trama antes. Pelo que eu entendi, de acordo com aquele e-mail que a gente leu no final do jogo. Nós éramos parte de um experimento. É, talvez alguns agentes do governo, alguma empresa que tava investigando isso. Descobriu que ali, naquela casa, é um portal pra Backrooms. E, sei lá, alguma senhora tá perdida lá dentro. Não sei se talvez a mulher que morava na casa. E eles tão tentando encontrar ela. E eles também tão tentando descobrir mais coisas. Então, eles ficam mandando cobaias lá, com câmeras. Pra ir filmando e reportando o que que tá acontecendo. Cara, muito, muito bom. Adorei. Bem misterioso. Tem uns jumpscares legal. Tem uma aura bem creepy. Te deixa bem emergido. Eu gostei, galera. E se você gostou, põe nos comentários pra eu saber. Se não gostou, põe pra eu saber também. Afinal, sua opinião sempre é muito importante pra mim. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.